Boa tarde, estamos aqui com a Gianni Lima, a Gianni Lima é nascida no Mundo Novo, na Bahia, é uma diretora criativa e curadora, é a criadora do Portal no Brasil, do projeto Afro Transcendence e da campanha Deixe o Cabelo da Menina no Mundo, e é a atual curadora do próximo Festival Internacional da Imagem, Valor. Obrigada. Obrigada. Então, a entrevista principalmente vai discutir algumas questões relacionadas ao seu trabalho, sua própria experiência pessoal. Então, eu queria começar falando um pouco da sua própria experiência pessoal, da sua própria história, e como você acha que foi se involucrando, mexendo com seu trabalho. Eu venho dessa cidade chamada Mundo Novo, que está no Rio da Bahia, e eu venho da geração de cinco mulheres negras. Eu sou a sexta geração dessas mulheres, nascidas e criadas nessa cidade, uma cidade que fica a 350 km de Salvador. Então, ter acesso às informações que essas mulheres me passaram até agora, que vem sendo passadas até agora, foram fundamentais para que eu entendesse como que determinados conhecimentos poderiam ser definidores para a construção da minha identidade. da minha vida. E, há dois anos atrás, a minha pessoa faleceu com 103 anos de idade. Então, eu tive acesso a muitas informações, eu tive acesso a um modo de vida e uma perspectiva que trazia um outro ponto de vista sobre ser mulher e ser mulher negra, ser mulher negra no destino, ser mulher negra baiana, ser mulher negra brasileira. Então, primeiro de tudo, eu acho que ter vivido nessa casa, que é uma casa, em sua maior parte, é uma casa que foi provida por mulheres e fez com que eu tivesse acesso a algum tipo de estrutura que me possibilitou fazer as coisas que eu faço hoje. Somado a isso, esse caminho de contato direto, por exemplo, com a minha bisavó, com a minha mãe, com a minha avó, me trouxe também um entendimento sobre uma prática artística ou sobre uma prática de resistência que pudesse ser atravessada por uma prática de luta. Então, penso muito que a possibilidade de existir, ela vinha amalgamada, de alguma maneira, com essa possibilidade da criação. Então, desde então, eu estou traçando esse caminho, olhando, sobretudo, para a minha ancestralidade, que é o ponto central para mim. Todo o meu trabalho, ele é atravessado, a ética do meu trabalho, ele é atravessado por uma perspectiva ancestral, uma perspectiva feminista, porque sempre vive de mulheres, sempre voltada por mulheres, sempre criada por mulheres. Então, o que é viver uma realidade onde não se falava sobre o feminismo, mas vivíamos a partir desse olhar? Então, isso para mim, hoje, é central no meu trabalho. Dianne, você fala sobre o feminismo? Eu não sou uma estudiosa do feminismo. Eu peneiro algumas mulheres, eu estudo o feminismo por uma questão de discurso e de prática de mundo, mas o meu trabalho é definido por esse chão feminista, por um olhar feminista. Então, quando a gente, por exemplo, esse nome Falongo, está pensando em uma prática curatorial em perspectiva, essa perspectiva da mulher é levantada por eu saber que esse é o meu lugar de fala, e por eu ter vivido algumas experiências que me possibilitam construir, preservar saberes e conhecimentos a partir da arte. Então, acho que é um pouco isso. Então, você se definiria como uma feminista? Com certeza, não sou uma mulher feminista. E penso que o nosso grande desafio, enquanto mulheres feministas, é entender como a gente consegue sair de um lugar do discurso para a prática. Esse, por exemplo, é o que eu vejo como o nosso futuro, né? Porque aqui, para onde caminhamos? Vejo que foi uma tentativa cada vez mais de fazer com que isso se torne a soma, a gente tem que fazer com que as pessoas, gestos, políticas, políticas públicas, mudanças estruturais. Então, acredito muito no lugar da representação do discurso, da visibilidade do discurso, mas também acredito nessa prática, nesse gesto, nessa ação. Eu acho que quanto mais tivermos mulheres fazendo, realizando, agindo, produzindo conhecimento a partir desses lugares de falar e dessas experiências, a gente vai conseguir ter um lugar de ação que seja mais feminino. Que seja mais... e por isso também que seja mais coletivo, né? Que seja mais diversificado nesse sentido. Com certeza. Então, você diria que, como talvez falava antes na conversa que estávamos, que definiria o feminismo como um tema, assim, ou como um objeto, mas como uma prática, como uma experiência? Sim, sim, exatamente. É porque eu acho que seria muito fácil se a gente, tendo em vista um momento onde se fala muito sobre isso, e aí eu, sobretudo, penso nas questões midiáticas em torno do feminismo no Brasil, eu acho que é muito fácil a gente se apropriar de determinadas coisas, quaisquer que sejam, transformar num discurso, transformar isso em valor agregado de mercado, e a gente não tomar isso como uma prática. Então, eu estou mais interessada em entender como que esses estudos, como essas referências, como essa visibilidade em torno do feminismo pode me ajudar no meu agir diário, no meu cotidiano. E eu acho que, no fim, estamos todas aprendendo, assim. É nesse processo que eu me interesso. Eu me interesso nesse processo dentro da minha relação de autoconhecimento, mas também dentro dos processos de criação. Então, eu tenho que esse conhecimento, ele pode permear, ele pode imantar esse processo de criação, de modo que o que a gente venha para o mundo não seja um assunto, mas ele seja carregado de um ponto de vista, que respeite o lugar do qual do outro, que traga algumas questões éticas que eu acho que para mim eles são muito caras. E que, certamente, o discurso do feminismo, a prática feminista, os estudos sobre o feminismo, são basilares para que essas soluções aconteçam. E você acha, nesse sentido, que essa concepção também pode ajudar uma mobilização maior, ou seja, ou atingir um público maior, através dessa concepção, e não, talvez, colocada como um assunto ou uma questão mais... É, eu acho que, eu não sei se vai conseguir chegar mais longe, mas acho que vai chegar mais profundo. Eu acho que o discurso, ele consegue entrar em muitos lugares, né? A partir da televisão, de todos os aparatos midiáticos, mas... O que adianta se a gente continuar falando sobre uma coisa e transformar essa coisa em algo distante? Em algo que não nos atravessa, né? A gente fala sobre uma coisa, cria uma hashtag, mas a gente não age de acordo com aquilo. Eu acho que esse é o grande problema, hoje, que a gente enfrenta na política nacional. E, pra mim, esse é o sintoma da falência da política. Da política com esse gesto de fazer alguma coisa, de transformar as coisas em prática. Então, acho isso, assim, que estou interessada na profundidade. Eu concordo, cumpro uma articulação entre o discurso e a política. Sim, sim, absolutamente. Especialmente, eu acho que, porque eu fico muito, não é, o trabalho de pesquisa, eu estou muito interessada na mídia digital e a possibilidade que diferentes plataformas digitais oferecem para uma maior visibilidade, uma discussão, assim, mais extendida. Mas, ao mesmo tempo, encontro que, talvez, essa possibilidade de se exprimir, depois, não é traduzida numa questão prática, né? Sim. Numa articulação que, o que ele tenha, como, assim, um desenvolvimento ao longo do tempo. Sim, sim. É interessante isso, porque vejo que essa expansão do feminismo, o movimento feminista no Brasil, ele se alarga cada dia mais. E fico curiosa de saber quais são os impactos e efeitos disso daqui a pouco. Daqui a cinco anos, quais foram as mudanças que aconteceram? Como que esses discursos, eles, de fato, trouxeram emancipação, trouxeram liberdade, né? Trouxeram transformações estruturais para mulheres que vinham sendo violentadas, para crianças que vinham sendo o tempo inteiro tiradas da sua possibilidade de crescimento, de saúde, né? O que que esses discursos mudaram nas problemáticas ligadas à saúde mental, então... Como que isso influencia no trabalho, nas práticas de trabalho, no sistema de trabalho, né? Nas estruturas empresariais, então... É nisso que eu... É nesse fazer que eu sempre tô em busca de entender e de me envolver e de... É... É de contribuir também. Com certeza. E falando do seu trabalho, como é que você começou? Projetos... É... Como você desenvolveu? Sim. É... Eu acho que... Eu sempre falo isso, assim... A campanha Deixa o Cabelo da Menina no Mundo, ela... É um dos primeiros... Movimentos que eu faço quando chego em São Paulo, quatro anos atrás. Hum... E essa campanha, ela é uma atualização de uma infância que eu tive... É... E do privilégio que eu tive de ter tido em casa uma mulher que sempre disse, né? Que na sua perspectiva de emancipação e na sua busca por uma condição crítica e política, ainda que na cidade do interior, sempre esteve pautando a... A possibilidade de um ato de empoderamento em casa. Então, quando eu era pequeno, a minha mãe... Quando eu era pequena, a minha mãe dizia... Todo mundo queria aprender o meu cabelo. Uhum... E... Minha mãe dizia... Se a menina quer deixar o cabelo solto, eu deixo o cabelo da menina no mundo. Uhum... Então, é daí que surge isso. E... Então, todas as minhas referências de trabalho, elas são ligadas a essa ancestralidade. São ligadas a essas mulheres. É devoto a essas mulheres. Eu não... Eu... Eu não tô fazendo nada sozinha. Eu tenho cinco mulheres que tão ao meu redor, que tão sempre, de alguma maneira, sendo referência e inspiração pro que eu faço. E... E isso, no primeiro momento, foi definidor, assim, pra mim, com essa companhia. Uhum... Depois, eu crio o NoBrasil, que foi uma plataforma... O NoBrasil existe ainda, mas ele não tá mais ativo como plataforma. Uhum... Mas foi uma plataforma que objetivava reunir e abrir diálogo com pessoas que estavam pensando a diversidade brasileira através da criatividade. Uhum... Uma plataforma que durou durante três anos. Uhum... A gente produzia conteúdo na internet. Então, o NoBrasil surge no momento em que a internet tava começando a se despontar. Quando as redes sociais ainda não eram as redes sociais hoje em dia. Uhum... E... Foi muito bom poder me conectar com essas pessoas a nível nacional. Porque esse era o meu grande desejo. Uhum... Quando eu morava em Salvador, a única coisa que eu pensava era... Eu... Eu preciso encontrar as pessoas que tão pensando como eu. Eu preciso estar em diálogo com essas pessoas. Eu preciso encontrá-las. Eu preciso ter certeza que eu não tô ficando louca sozinha. Uhum... Uhum... Então... Eu tinha essa... Eu tinha essa... Essa... Essa busca. Uhum... E... Eu tinha algo que falava. Que falava comigo que... Que... Esse lugar era possível. Que eu existia. Que eu era... Que era possível eu encontrar essas pessoas. Uhum... Então... Eu também dedico essa força, essa intuição a essas mulheres na minha casa. E, sobretudo, a possibilidade estrutural de ter vindo pra São Paulo, de ter conseguido a partir daqui que as relações. Então... Quando a internet começa a despontar e alguns efeitos, sobretudo ligados ao mercado, as questões de captura, né? A dúvida do próprio assim. Do liberalismo. Uhum... Em relação a esses conteúdos. Eu... Eu começo a ter um pouco de receio sobre o que significaria... Eh... A partir desse lugar que eu tava construindo de conhecimento coletivo. Colocar isso à disposição de determinadas estruturas que eu não acreditava. Então é quando a palavra não acaba, porque eu entendo que eu preciso passar a encontrar essas pessoas ao vivo E não mais mediada por nenhuma outra coisa que não fosse o encontro A pesquisa que o NoBrasil também me trouxe, a pesquisa com o NoBrasil, que o NoBrasil me trouxe ao longo desse tempo Também me permitiu detectar algumas coisas Eu passei a entender alguns efeitos, alguns impactos Por que alguns corpos eram presentes, outros eram ausentes Quando a gente tinha algumas relações de trabalho Por que o mercado sempre rejeitava determinados corpos Quais eram as desculpas em relação à estética O que era bom, o que não era bom O que era belo, o que não era belo O que era válido, o que era não válido O NoBrasil foi esse chão Que possibilitou ver algumas coisas E a partir desses diagnósticos, digamos assim Eu tive a ideia de fazer o Afro Transcendência Afro Transcendência, Afro T Afro T Como esse programa de imersão em processos criativos com foco na cultura brasileira Então é um momento que eu também vou entender que atrás do discurso sobre a diversidade Existia uma coisa que no Brasil a gente discute muito, que é o mito da democracia racial Isso é muito nocivo quando a gente cai no romantismo em relação à diversidade Porque sim, a pauta sobre a diversidade é muito importante Mas no Brasil em específico a diversidade sempre foi posta como uma maneira de embranquecer os corpos negros Então se há há 50 anos uma tentativa de embranquecimento a partir de uma mistura de raças Logo é difícil pensar na diversidade como um discurso primeiro Então nesse momento eu falo, não, eu preciso entender que o meu lugar como mulher negra Ele hoje é mais urgente, ele precisa falar e vir primeiro do que tudo que estava embaixo Então o Afro T vem desse lugar, dessa possibilidade de se fazer uma política a partir dos gestos de criação De pensar as práticas artísticas através das práticas de existência De colocar esses mundos para se conectarem em mais do que tudo De pensar como que a ancestralidade conversa com a temporalidade Como esses tempos estão emparelhados como passado, presente e futuro Fazem parte do mesmo momento Então o Afro T, a tentativa era essa, era de pensar O que teria acontecido se os conhecimentos da minha casa estivessem na escola? O que teria acontecido se os conhecimentos estivessem nos livros? E quais seriam os impactos disso no coletivo? Não só na minha vida, mas no coletivo Então são dessas duas perguntas que o Afro T surge E se transforma nesse grande espaço e nesse tempo, que é uma coisa que eu sempre digo Para nós é preciso criar um espaço no tempo Um espaço onde a gente consiga falar sobre determinadas coisas Onde a gente consiga criar dispositivos e estruturas Para abrir diálogo com esses corpos considerando seus traumas, suas vivências, suas experiências, suas especificidades Os atos de violação, tudo isso tem um peso e tudo isso tem um efeito sobre esses corpos no presente Então a discussão sobre espaço estava muito ligada a isso E o tempo, como voltamos no tempo? O que que é o arquivo? Qual que é o repertório do nosso corpo? O que que é essa memória? E como que a gente pode ser atravessados por essas memórias? Como a gente pode olhar para o mundo com um olhar crítico? E pensando essas contramarrativas, né? A partir desse lugar E de uma atenção a esse corpo memória, a esse corpo tempo Nesse corpo tempo Então A ideia da Frotei era colocar Algumas pessoas reunidas Então mestras e mestres, líderes Pessoas mais velhas, pessoas que portam saberes Junto com as pessoas que estão hoje no presente Olhando para o nosso entorno E aprendendo esse diálogo A gente seleciona 20 pessoas do Brasil inteiro E elas ficam juntas durante 4 dias Trocando conhecimento, dividindo o conhecimento E criando alguma coisa ao final Que é parte desse processo Então é um projeto que tem me levado a muitos lugares Que tem me feito conhecer muitas pessoas Eu acho que foi uma das meras experiências que eu já tive Do ponto de vista de compreensão de mim mesma Mas também de compreensão de onde estou e o que faço E a gente está aí tentando fazer com que ele exista E que ele também performe em outros lugares Porque eu acho que ele é um grande caldeirão Que pode estar vivendo em outros lugares À medida que as pessoas passam por ele E levam aquilo para outro lugar Nas suas motos, nas suas ruas, nas suas comunidades, nas suas casas E pensando sempre que a nossa casa é o maior produtor de conhecimento Então ele é, as nossas casas são os epicentros dos processos de criação Que a gente precisa voltar para casa Se as nossas histórias não estão nos livros, não estão nas bibliotecas Elas estão em nossas casas Então são as nossas mães, são as nossas avós, são os nossos tios São os nossos filhos e filhas Então como que essa relação oral, como essa relação circular Ela é capaz e ela vem sendo capaz de resistir ao longo do tempo E também de produzir o conhecimento sobre nós, a partir de nós E como é possível para você, através dessa nova produção de conhecimento O que você sabe, de gerar um novo arquivo, um contras Ou uma, assim, uma contramemória, né? Sim Eu acho que é um desafio Porque afinal de contas, estamos falando de inscrição histórica Claro Então, criar procedimentos para se inscrever historicamente Já é uma luta de poder A gente já está falando de estruturas de poder Quem pode se inscrever, quem pode legitimar, qual são os lugares de legitimação da instituição de conhecimento Então eu acho que é um desafio que o projeto se coloca a longo prazo Eu penso muito que estão sim falando de educação Com muito tempo eu tive um receio muito grande de usar essa palavra Porque eu não tinha possibilidade de ser educadora de ninguém Eu preferi me colocar no lugar que é o meu lugar, que é o lugar de passagem Que é o lugar de ser um dispositivo, ser um caminho de um aprendizado coletivo onde eu também estou aprendendo Então hoje com um pouco mais de distância eu entendo que o projeto é um projeto de educação É um projeto que requer uma estrutura e eu vislumbro isso nos próximos anos O meu grande desejo é criar uma escola Eu queria muito poder fundamentar isso num projeto de uma escola que vem sendo amadurecido Mas eu também preciso estar munida de muitas ferramentas e de muitas experiências para que isso aconteça E você acha que a divulgação dos produtos finais de cada um dos afrotéis pode operar Nessa construção de um novo arquivo? Porque assim é também como eu cheguei, né? Sim, ou a proteia, as diferentes produções através de ter um acesso na internet de ver os vídeos Sim, pensando muito nisso a gente no primeiro ano criou uma websérie do ano de 2015 que é um ano de produção de vídeo na internet A partir de uma visão de pessoas negras ou sobre pessoas negras era limitadíssima Então você não encontrava entrevistas com alta qualidade, você não entregava entrevistas com profundidade Por uma questão de acesso Então em 2015 a gente lança essa websérie A websérie está disponível online no site do Afrotê Sim Em 2016 a gente faz o filme, que é o Tempo de Cura Sim Então a gente sempre teve essa preocupação em documentar, em registrar e fazer com que isso chegasse mais longe, né? Uhum Eu acho que isso é central pra gente, o acesso, a visibilidade E poderia dizer algo mais sobre o título do... O Tempo de Cura Isso Na verdade o título do Tempo de Cura, ele nasce muito da experiência que a gente viveu em conjunto Depois dos quatro dias, os depoimentos das vinte pessoas que participaram Era que tinham passado por um processo de cura Que se aproximavam de um processo de cura E... E o Akili Member, ele tem uma frase que eu gosto muito Que é quando ele diz que há nas práticas de ressignificação A possibilidade de uma prática de cura Quando você retira, fratura, rompe estereótipos, né? Que significa imagens, palavras, conceitos Então, nesse ato entre o significado e o significante Nessa mudança, há uma prática de cura E eu acho que tecnicamente é isso que o Afrutor faz A gente trabalha não no lugar da destruição, mas no lugar da criação Então, se a gente tivesse a possibilidade de ser algo além da raça O que seríamos? A gente nunca vai poder deixar de olhar para as cicatrizes Que o processo de racialização desses corpos Trouxeram como efeito Mas o que sou para além da raça? É a pergunta que eu faço Então, é compreensível que haja aí Como também vem sendo para mim um processo de libertação Um processo de transformação E por isso de cura, né? De você conseguir, ao menos conseguir enxergar as feridas Ao menos você conseguir enxergar que elas estão presentes aqui no nosso corpo E que esse corpo carrega a memória E que esse corpo está ao longo do tempo resistindo E perdendo, de alguma maneira, por isso, a sua espontaneidade Então, a gente está em busca dessa espontaneidade A gente está em busca do que está além da liberdade Então, o tempo de cura vem daí E o tempo, em específico, é algo que eu venho me debruçando Também no meu projeto de pesquisa na universidade Eu venho do programa de comunicação semiótica E na minha pesquisa, eu vou encontrar uma relação Entre o tempo, a temporalidade Que é algo que eu já vim trabalhando em relação ao passado, presente e futuro E o tempo na perspectiva semiótica Ou seja, na perspectiva do corpo Do sujeito semiótico Então, como que o tempo é importante Nos processos de introdução de sentido e significação O tempo é uma categoria da estesia A estesia é a produção da arte A arte, quando a gente fala que aquela arte me atravessou Que aquele filme me atravessou Que aquela música me arrebatou A gente está falando de um procedimento A gente está falando de um dado Que é essa capacidade de sentir Esse sensível, a arte como esse sensível E esse sensível está ligado à estesia Sobre a estesia em específico Fala-se que quando a estesia acontece Abre-se um não aqui e um não agora Então tem uma questão do tempo Que para Que me arremessa para o alto Que eu suspendo E que a partir daquilo Ressimantiza as coisas Ressignifica as coisas Então foi essa relação dos tempos Que eu consegui fazer E que recebe o nome de Tempo Negro Uau, que interessante Você já leu a Michelle Wright? Michelle Wright é uma acadêmica nos Estados Unidos Que ela tem dois livros O último é The Physics of Blackness E ela fala de uma fenomenologia Olha, legal, eu vou procurar O festival da imagem Não é o amor? É, o festival está sendo um processo Muito interessante Sobretudo porque É um festival que O grande desafio A grande pergunta que eu me coloco É O que é que muda Quando uma mulher negra Com todos esses lugares de fala Pensa a criadoria de um festival Quais são as perspectivas que abrem Quais são os regimes de visibilidade Que atuam Como as práticas instauradas Então Eu acho que O que a gente vem discutindo Enquanto equipe É que ok Temos um festival Que vai acontecer 12, 13, 14 de outubro De 2018 Em Santos, São Paulo Mas temos um processo Que está em construção E E o festival Ele já começou Então o festival Já começou Na medida que a gente Está trocando os conhecimentos Que a gente está se colocando Em relação com o território Então Ao fim A gente está entendendo Que tem quatro pontos centrais Que atravessam a curadoria desse ano A primeira É em relação a esse território Então O que é esse território Que é um território Carregado de história Carregado de camadas temporais Fala sobre o presente A gente está falando De uma região histórica É o maior porto da América Latina Já foi o maior centro De produção econômica Em relação ao café Que também por muito tempo Foi a maior fonte econômica Do país Uma grande estrutura De poder construída nesse lugar Isso está na estrutura Isso está nas paredes Isso está nas ruas Isso está no entorno Isso está nas favelas Foi também lugar de rota Importantes rotas De fuga No período abolicionista Então a gente tem alguns quilombos Ao redor A construção de alguns territórios De alguns bairros A partir De uma reminiscência quilombola Então é um lugar que tem muitas possibilidades De diálogo E se abre para muitas discussões do presente Então um ponto é o território O outro ponto é discutir a própria imagem O que pode uma imagem Para que serve uma imagem Quem pode ver e ser visto E como a gente vem criando imagens sobre o outro Que violam Que são imagens funcionais Que são imagens que criam estereótipos Então a gente está olhando muito para isso Também pensando O que falam esses outros corpos Tendo em vista uma descentralização hegemônica De um poder De um poder falar De um poder dizer De um poder ver O que falam esses outros corpos Todos os outros corpos Que não O corpo De uma supremacia branca De uma hegemonia de poder Então a gente está preocupado E interessado em ouvir E entender esses corpos E por último Pensar O valor Ou a imagem A perspectiva E A política Uma política A gente já ensina no Brasil Vive um ano de eleição Outubro O festival vai acontecer No meio da eleição Então O que pode um festival De uma plataforma Na luta democrática Que é a grande discussão hoje Que todos os cidadãos Cidadãos brasileiros Precisam Estar interagindo Então O que pode um festival Em relação a Essas lutas democráticas Pode um festival Agir dentro do campo Micropolítico Afetando a macropolítica Como podemos ser Porta-forma de discussão De reflexão De debate Então A gente também está se preparando Para esse momento Entendendo que a gente tem As nossas As nossas A nossa possibilidade De alcance A gente tem As nossas dificuldades A gente tem As nossas Fronteiras Mas que Se podemos fazer Alguma coisa Que podemos fazer Então o festival Ele vem Para pensar um pouco Sobre isso A nível também Internacional Se relacionado Com artistas Pensadores E pessoas Que estão interessadas Em realmente Pensar O que Qual é A nossa função Nesse tempo Para que viemos De onde estamos E continuando Com a questão Política Mas voltando Ao feminismo Como você Vê a produção Acadêmica Feminista Em relação Aos movimentos Sociais Ao agroativismo Sim Eu acho Que sobretudo Pensando Os movimentos Negros Os movimentos Negros Ao longo Dos anos Ao longo Das décadas O pensamento E a reflexão As questões Ligadas A crítica A intelectualidade Elas sempre Foram Substrato Elas sempre Foram Plataforma Para as ações Artísticas Para as ações Do movimento E vice-versa E vice-versa Então Eu acho que Temos que estar Em todos os lugares Eu não acho Que é sobre O binarismo Sim ou não Eu acho que a gente Vive num mundo fragmentado O corpo negro Ele é um corpo Que carrega Na sua essência A duplicidade Essa dupla consciência Que fala No ar Então A Gael Jones Tem essa Uma escritora Afroamericana Ela fala sobre isso Como que a gente Precisa Inventar novas palavras Criar palavras Criar palavras De novas palavras Então eu acho Que a gente tem Que estar em tudo A gente precisa Sempre estar Se referenciando Em diversos lugares De fala Acho que a gente Precisa ocupar Diversos espaços E não é sobre Um ou outro semelhão Mas é como que a gente Consegue A partir do que a gente Pode fazer Contribuir para o coletivo Com certeza Alguma agrada Que ele ama Exatamente De novas linguagens Exato Exatamente A grada fala muito Sobre performar o conhecimento Exatamente Então É possível estar No campo da academia Somente Como que a gente Consegue fazer Essa tradução Claro Então me interessa Muito essa possibilidade De performar Esse conhecimento De trazer isso Para o sensível E a arte É um veículo Para isso Claro No seu próprio trabalho Você acha que Pode Tentar encontrar Essa relação Entre teoria E prática Exatamente Acho que é o grande desafio É o grande desafio Uau E em relação Ao movimento Feminista Em geral No Brasil atual Como você Já conversamos Um pouco Disso E eu Para mim também Quando eu cheguei Aqui faz algumas semanas Foi muito surpreendente A questão Que tem uma visibilidade De mulheres Ativistas feministas Anteitores Também Que é grande Sim Não tinha visto Nas minhas viagens anteriores Sim Então como você Vê a situação atual? Eu acho Que é uma grande vitória Sobretudo Sobretudo porque A gente tem Uma produção De conhecimento Que ela é Que ela vem a partir De uma experiência vivida É um grande É uma grande É uma grande Uma grande Uma grande vitura Você ter Mulheres Negras Protagonistas Protagonistas E que estão Podendo olhar Para a sua individualidade Para a sua subjetividade Pautando Essas questões Não mais no lugar do objeto Mas no lugar do sujeito Eu acho que Essa é a grande Contribuição Que o feminismo negro No Brasil Hoje nos dá A possibilidade De deixar de ser Objeto Para ser sujeito Da sua história Para escrever A sua história Então Fundamental a importância De Jamila Ribeiro Como esse grande Dispoente Hoje no Brasil Mas também De outras mulheres Que sempre foram Feministas Que sempre tiveram Que precisaram Por urgência Por demanda Por condição Trazerem a sua perspectiva Enquanto mulheres Em tempos distintos Em tempos outros E resistir As opções De tais tempos Então Me pergunto também muito Que a produção De conhecimento Ela se dá Com esses processos De acesso ao espaço Né É a partir De ocupar um lugar Que eu sei O que acontece nele Sei a experiência Que há nele Portanto Você produzir O conhecimento Sobre aquele A partir de uma experiência Então Pra mim Sempre Sempre Estarei preocupada Em criar essas pontes Entre as mulheres Do presente E as mulheres De outros tempos Isso E como acha Que vai Talvez Abolir No futuro O que acontecer Com a gente Eu acho Que eu posso dizer Pelo que é o desejo Eu espero Que a gente Consiga cada vez Dialogar mais Entre gerações Interseccionalmente Trazendo as diferentes Pautas Porque eu consigo Falar de um lugar só Mas o meu desejo Maior é de fato Que a gente Consiga transformar Os discursos Sobre o feminismo Em uma prática Uma prática de vida Com certeza Eu acho Eu acho que se a gente Conseguir fazer isso Teremos transformações Cotidianas Teremos transformações Coletivas E profundas Pra construir Um grande lastro A longo prazo Eu acho que é isso Que eu Vou tentar trabalhar Pra minha filha Pra filha da minha filha E pras gerações Que virão Eu acho que Talvez esse seja Um jeito de pensar O feminismo A longo prazo O feminismo do futuro E no seu trabalho Em particular Você tem Relação Que tem Com outros Grupos Ativistas Intelectuais Tanto aqui Do Brasil Como de outros países As discussões Em relação A internacionalização Uma diáspora global Ela tem Começando a se constituir No próximo ano 2019 Eu estou Fazendo uma residência Artística em Munique Que vai acontecer Na Vila Valberta Que é uma residência Artística Da Prefeitura de Munique Então Junto com o Mari Lopes Que é um curador Que me convida Pra fazer uma Transcendência no ar Então a ideia É que a gente Consiga Com nenhum grupo De artistas do Brasil Que dialoguem Com outros pontos De vista E com outras Perspectivas afrodiespóricas A partir da Alemanha E isso também Nos dá a possibilidade De dialogar Com Outros grupos Trazendo outras discussões Então Hoje estou um pouco Focada nisso Mas me interesso Muito pela América Latina Em geral É onde tem o desejo De me aproximar Onde tem o desejo De dialogar E entender Essa afro-perspectiva Latina Claro Com certeza Isso é É porque Eu sempre penso Que Não sei se é porque Questões de linguagem Mas acontece que há Como uma Separação Entre O Brasil E o resto Da América do Sul Exatamente E até Entre Uma América do Sul E o resto De Latino América Que se vê Como Eu acho Eu sou argentino Eu acho Que os alunos De nacional Talvez não se identificam Como colombianos Por exemplo Ou como buscar Porque é como Assim Contestos Bem regionais Sim A gente tem Uma história Política De fragmentação De separação E de nos colocar Sempre Em relação Somos a periferia O centro Ou é os Estados Unidos A América do Norte Ou a Europa Que nos faz distante Toda a cultura Que está ao nosso redor Acho que Essa é a grande questão Da América do Sul América Latina Esse afastamento Criado Estrategicamente Na parte da política Das macro políticas E para além Do seu trabalho Você acha Que o movimento Feminista atual O movimento Feminista Ou não Tem Relação Com outros Movimentos Ou organizações De outros países Da América Latina Ou dos Estados Unidos Sim Eu acho que Cada vez mais As mulheres Que estão à frente Desses movimentos Estão em busca De abertura De diálogos globais Até porque Eu acho que É nesse trânsito Que a gente Consegue também Trocar conhecimentos Se relacionar Na Bahia Por exemplo Há esse celeiro De estudos Sobre o feminismo A gente tem Por exemplo O Instituto Adara Que há algum tempo Vem trabalhando Em diferentes frentes Pensando a condição Da mulher negra E a Universidade Da UFRB Também Sendo esse grande Celeiro De produção intelectual Recebendo mulheres Como Angela Davis Por exemplo Que recentemente Teve na UFRB Que vem indo Há algum tempo Para a Bahia Então Eu acho que Existe dentro Do movimento feminista Algo que Das mulheres negras Algo que Para mim É central E que Venho debatendo muito Dentro das práticas Artísticas De um modo geral Que é Como que uma união Coletiva Privada Sobretudo É capaz de produzir Estratégias de resistência Que ao excesso De visibilidade Muitas vezes Não consegue Então eu falo De uma De uma prática De resistência Que é secular Que é quando Por exemplo Nas manifestações Artísticas Afro-brasileiras Você encontra O duplo sentido Você encontra O dialogismo Você encontra Figuras de linguagem Que vinham servir Como táticas de guerra Ou seja Na capoeira Brasileira Eu Finjo dançar Mas estou na verdade Fazendo uma luta E essa capacidade De superformar De ser dois Essa capacidade De contradição Ela entra como estratégia Que vai fazer com que Corpos e vidas Se mantenham vivas Ao longo desse tempo Então eu vejo muito Que todas as vezes Que eu converso Com as mulheres Mais velhas Que vem se movimentando E que são mulheres Feministas Eu aprendo um pouco mais Sobre essas táticas Me parece sempre Que é Que há uma Perpicácia E um olhar Um pouco mais Profundo Sobre Como essas práticas De resistência Elas podem ser No presente Então nesse sentido Eu acho que O movimento feminista Tem muito a contribuir E uma última pergunta Qual você acha que são os pontos De encontro De esse encontro Entre um movimento feminista Negro E um movimento feminista Branco É O movimento feminista Mais tradicional Sim Eu acho que a gente Tem uma questão De estruturas de poder Mesmo De disputas de poder Durante muito tempo As mulheres negras Eram subalternas As mulheres brancas Isso E toda a pauta Sobre a mulher Todas as pautas Sobre as mulheres Todas as oportunidades Que existiam Para a discussão Sobre a mulher Eram abocanhadas Eram lideradas Por mulheres brancas Eu acho que a ruptura Que há É que em determinado momento As mulheres negras Tomam o seu lugar de fala Assumem essa liderança E eu acho que aí Há esse choque Até porque a gente Não pode esquecer Que a branquitude Seja através de homens Ou de mulheres Ela exerceu E exerceu Muito tempo o seu poder E as mulheres brancas Eram centrais Nessas relações Nas práticas Coloniais Na criação De um lugar específico Para o negro Nas questões Em relação A objetificação De transformar Esse corpo Em um corpo De exploração De um corpo De moeda Então Eu acho que a gente Precisa caminhar No lugar onde Todas as questões Precisam ser revisitadas E vistas Eu acho que esse É o grande dissenso Hoje Como que a gente Consegue Gerenciar esses conflitos E não mais Ser esse artefato Do homem branco Não mais Ser esse artefato De um patriarcado Então A galera daqui Lando falando Sobre isso Não ser mais O artefato De um homem branco Esse é o nosso desejo Eu acho que É esse o nosso desejo Que a gente Que a gente Quero adicionar Alguma coisa O que é isso Obrigada Obrigada